Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo ótimo. Vídeo novo aqui no nosso canal e minha gente só tem liquidação nesse vídeo aqui, tá? Então já deixa o seu like, já se inscreva se você não for inscrita. Hoje vai ser um tour na loja Tenda e na loja Rene. Na Tenda, gente, tem muitas roupas lindas com aquele precinho maravilhoso. E pra quem não conhece, gente, a loja Tenda é uma loja que tem aqui na minha cidade, na Ipatinga. Eu sei que tem essa loja em algumas cidades aqui de Minas Gerais. Não sei se tem em outros estados, mas aqui em Minas Gerais eu sei que algumas cidades tem essa loja que é maravilhosa. Eu sempre gosto de gravar lá pra vocês. E também na loja Rene, né gente? Maravilhosa também, que eu sei que tem em vários lugares aí do país. E minha gente, vou mostrar pra vocês liquidações em calçados na loja Rene. Então já sabe, né? Se inscreva se não for inscrita e já deixa muito like aqui nesse vídeo. Vou começar com os calçados aqui da loja Rene. Ai gente, essa daqui tá linda. Toda azul, toda trançada. O valor R$59,90. Tá barata, tá? Uma sandália mais básica. Essa daqui, minha gente, tá a cara do verão. Tá um frio danado, mas essas assim, gente... Gente, R$29,90 o valor muito barato. Essas assim, mas com cara de verão pra gente usar no calor, eu guardo, né? Que com certeza vai voltar ao calor e eu uso. E tem várias assim nesse estilo, gente, de rasteira. Olha só, essa aqui bonita também. Essa daqui, deixa eu mostrar pra vocês. R$39,90. Tá muito barato, gente. E essas são todas nessa vibe assim mais arrumadinha. Dá mais uma olhada aqui. Ai, esse daqui, gente... Sei lá, não gostei dele não, tá? Acho que o modelo mesmo, o material dele eu gostei. Que é nesse couro em croco, o valor R$79,90. Mas o modelo, não sei, nem gostei. Agora essa daqui eu adorei, tá? Ela é bonita, né? Estilosa, ela é bem baixa. O valor R$59,90. Toda branquinha com verde e azul. Adorei. Pra usar no dia a dia, gente. Essas sandálias assim mais baixas são maravilhosas, né? Porque não dói as pernas. Esses daqui já são sapatilhas, né? Mas não tá na liquidação, gente. Então nem vou mostrar muito. Olha só, R$99,90. Não vou mostrar muito. Porque meu foco aqui, gente, é mostrar pra vocês liquidação, tá? Olha só, mais sandálias, tamancos, enfim. Estão na liquidação. Então vamos focar neles aqui. Esse tamanco aqui preto, lindíssimo, tá, gente? R$59,90. Ele tem essa faixa aqui, ó. Que fica toda trançada, né? Um salto fino, mais baixo. Maravilhoso. Esse daqui tá bem bonito. A cor dele é tipo um rosê, sabe? Olha só. Salto bem baixo. O valor R$99,90. Um salto baixo quadrado. Lindo. Essa daqui já é uma sandália branca. Olha só. Bem bonita também. O salto fino e baixo. Eu amo calçado branco. R$59,90. Calçado branco é muito estiloso, né, gente? Eu adoro. Eu tenho duas sandálias brancas porque combina com tudo. Essa daqui já é nessa cor nude, né? Que também é uma cor que combina com tudo. O valor dessa, minha gente, R$49,90. Ai, gente, ó. Pode correr pra Renner, tá? Que tá tudo muito barato. Dá pra comprar aqueles calçados, assim, bem baratos. Isso aqui, minha gente, é tênis. Mas eu acho que eles não estão na liquidação. Deixa eu dar aqui, ó. R$99,00. Não tá na liquidação. Olha só. Vai ter preto também. Tênis aqui tem um tanto, gente. Mas vou voltar aqui pras liquidações, que é o meu foco aqui hoje. Ai, gente, essa tá linda. Tá super moderna. Não tem um valor. Então é de graça, né, minha gente? Não tem valor. É de graça. Olha só. Como ela é linda, toda estilosa, né? Trançada. Ai, gente, eu amo tamanco. É muito prático, né? Enfiou o pé, tá pronta. E tem bota aqui, gente, na liquidação. Ó, aproveita, tá? Que tá frio. Compre a sua bota aí na liquidação. Pra você arrasar aí no inverno. Ai, gente, essa daqui é perfeita. Lindíssima. Pena que só tem essa, tá? É a única bota que tem na loja aqui é essa. Ai, gente, ela é linda demais. Ó, o valor R$119,90. Pena que não é meu tamanho, tá? Porque se fosse, com certeza eu ia levar. Porque ela é muito linda e estilosa. Vou dar mais uma olhada aqui. Esses escarpantes aqui, minha gente, não tá na liquidação. Vamos agora pra loja tenda. Tem muitas peças de roupa aqui na promoção. Gente, essa loja tenda, ela tem várias cidades aqui de Minas Gerais, tá? E eu acho que ela também, ela tem ela no Instagram. Vou deixar o Instagram aqui pra vocês, tá? No box de informações. Esse macaquinho tá lindo. É uma peça mais elegante, mais arrumada, né? O material dele é mais arrumado. E o valor, gente, tá escrito aqui na etiqueta, é metade do preço. É R$129,00, então vai sair por quanto? R$65,00? Acho que é isso, né? Bonito, tá, gente? Mais curto, né? O comprimento dele. Ai, lindo, gente. Eu amei. É uma peça assim mais arrumada, é uma peça mais elegante. Jogar um cardigan aqui por cima fica mara, né? Esse outro aqui... Ai, gente, eu peguei alguns macaquinhos porque tem muitos e muitos aqui na liquidação. E todos nessa proposta assim mais arrumada. Esse daqui é bem estiloso porque ele tem esses botões encapados bem grandes, né? Tem essa manguinha. É uma peça que dá pra gente usar ombro a ombro. E é uma peça assim que fica mais, é soltinha no corpo. Esse daqui também tá na metade do preço. Deixa eu dar uma focada pra vocês verem. Ó, R$129,90, então ele vai sair por R$65,00 também. E atrás, minha gente, ele é assim. Ai, gente, adorei. Lindo, 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 lindo. Amei. E preto combina com tudo. Esse daqui já é aquela vibe aí bem verão, né, gente? Então é só aguardar, esperar o frio passar. Que com certeza vai fazer aquele calor maravilhoso que a gente ama, né? Pelo menos eu adoro, tá, gente? E vai dar pra gente usar essa peça aqui. Olha só que linda. Ele é todo na viscose, bem colorido. É R$60,00 esse daqui. Eu gosto quando eles fazem isso. Coloca o preço na peça. Porque é igual nos outros que eu mostrei pra vocês, que eles colocam só metade do preço. Em vez de colocar o valor, aí, né, gente, fica mais fácil. Mas, enfim, vamos pra esse daqui. Gostei desse, porque o tecido dele tem uma textura que ele fica amassado. A cor dele também tá lindo, gente. Esse azul, um azul bem, bem clarinho. Tem bolsos aqui na frente, manga curta. Olha só o tecido dele, tá vendo? Tem essa textura que fica amassada. Metade do preço esse daqui também. R$89,90, então vai sair por R$45,00, né, gente? Olha só atrás como ele é bonito. Um azul aí, bem, bem clarinho. Gostei, tá? Vamos pra esse outro aqui. Também adorei ele. Esse daqui vai ter de várias cores. Essa cor aqui, nesse tom mais terroso, né, tipo alaranjado. Tem a faixa aí pra gente marcar bem a cintura. Também tem esse botão. Uma peça mais curta, né? A barra dele fica essa barra aqui dobradinha, que eu adoro. Fica super estiloso. E o valor, metade do preço também. Deixa eu focar aqui no preço pra gente fazer as contas, né? R$59,99, metade do preço, R$30,00. Ai, gente, tá barato, tá? R$30,00. Tipo look pronto, né? Uma peça única. Vai ter ele também nessa cor azul. Eu amei demais a cor azul. A cor anterior é bonita, mas esse azul, tipo um azul royal, uma azul caneta, né? Ai, gente, tá lindíssimo. E é o mesmo valor do anterior, tá, gente? R$30,00. Esse daqui, ele é igual ao preto que eu mostrei no começo do vídeo, tá vendo? Bem bonito também, só que na cor clara, né? Olha só os botões. Eu gostei desse botão grandão, sabe? Que deixou a peça mais estilosa. É um botão encapado. Tem uma manga que fica mais bufante. Eu gosto de peças assim em tecido, gente. Porque o nosso look aí fica aquele look assim mais arrumadinho. Esse daqui também tá com o mesmo valor daquele, né? R$129,00, metade do preço. R$65,00. Olha só, atrás ele vai ter o fechamento aí com zíper. Bonito, tá? Agora vamos pra blusinha, né, gente? Porque promoção tem que ter blusinha. Essa daqui tá linda. O material dela é um crepe. Tem esse detalhe de estraza aqui, tá vendo, gente? Deu um charme a mais. A alça é uma alça bem fina e é toda vermelha. Amei, gente. É uma peça bem arrumada aí e bem estilosa. Vamos de valor, né? Que é isso que a gente quer saber. Metade do preço. R$59,90? R$29,90, né, gente? R$30,00. Ah, é barata, tá? Adorei. É uma peça mais arrumada, né? Ah, esse cropped aqui tá perfeito, gente. Nor pena que não tem meu tamanho. Já procurei aqui a peça única, tá? Não vai ter outro. Eu queria tanto que me servisse, mas ia ficar folgado. Olha só, decote em V. O valor dele, R$69,99. Metade do preço vai sair aí o quê? R$35,00, né, gente? Olha só. Ah, gente, eu tô boa das contas, tá? Olha só. Vamos agora pra esse daqui. É um cropped também, só que ele vai ficar assim mais larguinho no corpo. Gostei da alça dele, que é de corda e tem esse nó. Bacana. Vai ter o decote em V. É uma peça bem estilosinha, né, gente? Gostei. O valor é R$29,99. R$30,00 também. Era R$59,00, né? Era R$60,00. Agora R$29,00. Gostei. Bonito. Ah, essa daqui também tá linda. Amei essa estampa. Olha só. Ah, gente. A cor preta não tem erro, né? E preto combina com tudo. Essa daqui é uma peça mais arrumadinha. Todas essas blusas que eu estou mostrando pra vocês são essas blusas, assim, mais arrumadinhas, sabe? Ah, eu amo quando eu acho blusa, assim, mais arrumada na promoção, né? Super vale a pena. Essa daqui vai sair por R$15,00. Olha só. Vamos pra essa outra aqui. Que o fundo dela é esse fundo bem claro. Tem decote em V. A manga aí é a manga mais curta. Olha só o detalhe aqui da manga. Tem um elástico. E o valor, gente, é 30% de desconto. R$69,99. É, gente. Sou mãe, gente. Vê aí o valor que vai dar e deixa aqui nos comentários. Olha só essa outra aqui. O interessante dessa aqui é que ela é uma cor, assim, é mostarda, né? Amarelada. Ai, eu adoro. Tem esse detalhe. E o valor R$89,90. Metade do preço, R$45,00. Essa daqui vai sair. Olha só que bonita. Gostei. Ai, essa daqui tá linda. Ai, gente. Todas que eu estou gostando não tem o meu tamanho. Na verdade, né, gente? Eu tô gostando de tudo. Mas, assim, umas que eu tô selecionando aqui pra comprar não tem o meu tamanho. E essa daqui ia sair por R$25,00, minha gente. É uma blusinha por R$25,00. Misericórdia. Tá barato demais. Só que só vai ter essa M. Nó, gente. Que tristeza, tá? Quando eu encontro uma blusinha assim, bonita, nesse precinho de R$25,00. E não tem o meu tamanho. Nó? Vamos pra essa outra aqui, que é uma peça também bem estampada. Só que é uma estampa, assim, mais neutra, sabe? O fundo, esse fundo branco, o fundo bem claro. Essa peça aqui, ela fica um pouco transparente, sabe? O tecido dela. Atrás não tem, né? A estampa. Metade do preço vai sair R$25,00. Essa daqui era R$49,99. Vai sair por R$25,00. Compartilha esse vídeo aqui com aquela amiga que gosta de moda, tá? Que gosta da loja Renner, que gosta de uma liquidação. Compartilha com a mãe, com a irmã, com as amigas. E, minha gente, deixa aqui nos comentários qual dessas peças aí vocês mais gostaram. Qual desses calçados vocês mais gostaram. Já se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Já deixa muito like nesse vídeo. Beijão pra todas vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.